A noite não adormece nos olhos das mulheres Há mais olhos que somam, onde lágrimas suspensas Virgulam lápis de nossas molhadas lembranças A noite não adormece nos olhos das mulheres Vagina aberta, retenha, expulsam vidas Onde há inás, em zingas, em gamelês A noite não adormece nos olhos das mulheres E outras meninas nuas afastam delas de nós Nossos cálices de lágrimas Há mulheres Há mulheres Nós mulheres Há mulheres Há mulheres Há mulheres Há mulheres Há mulheres A noite não adormece nos olhos das mulheres Há mulheres Há uafêmea semelhante nossa Invisível e atenta vigia Há nossa memória A noite não adormece nos olhos das mulheres Há mais olhos que somam, onde lágrimas suspensas Virgulam lápis de nossas molhadas lembranças A noite não adormece nos olhos das mulheres Vagina aberta, retenha, expulsam vidas, onde há inás, em zingas, em gamelês A noite não adormece nos olhos das mulheres E outras meninas nuas afastam delas de nós Nossos cálices de lágrimas A noite não adormece nos olhos das mulheres A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas Pois nosso sangue e mulher de nosso líquido lembra disso Em cada gota que jorra um fio Invisível e tônico, paciente, litigoso e a rede de dança Milenar resistência As mulheres As mulheres As mulheres As mulheres As mulheres Mulheres A noite não adormece nos olhos das mulheres A noite não adormece nos olhos das mulheres Mulher Mulherada Mulherada Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso